Oi gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Tá tudo certinho por aí? Aqui tá tudo tranquilo, aqui tá tudo beleza. E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês uma receitinha que eu faço já tem bastante tempo. Os benefícios dessa receita é, vai deixar o teu cabelo aí com aquele aspecto de cabelo saudável, cabelo brilhante, cabelo divo. Ah gente, sem contar no benefício que vai aí ajudar a estimular o crescimento do teu cabelo. É uma receitinha super simples, você vai usar apenas dois ingredientes que é o shampoo e também a vitamina E. A vitamina E tem poder antioxidantes, ela é muito boa tanto para a pele quanto para o cabelo e essa forma de usar você também vai adquirir esses benefícios, tá? Eu só faço uma recomendação que o shampoo que você vai usar seja esse aqui neutro. Você pode até utilizar aquele shampoo infantil também, certo? Fica bem melhor os efeitos, tá? Você consegue ver mais benefícios quando você utiliza o shampoo neutro. Bora lá preparar? Não tem segredo, gente. É super simples, muito fácil, não tem assim nenhum preparo longo, demorado, difícil, não. É bem simples, você pode preparar na hora do seu banho e também na sua mãozinha quando você for fazer uso do shampoo. Vou usar aqui esse recipientezinho aqui, né, que vocês até já conhecem aqui, eu gosto muito dele, para fazer minhas receitinhas, então nós vamos usar ele. Estou usando essa marca aqui de vitamina E, é uma das mais baratinhas, vem 30 cápsulas, mas tem outras marcas também. Essa aqui eu comprei naquela farmácia popular, sabe? Que as coisas são mais baratinhas, eu comprei lá. E é assim ó, vem bastante cápsula. Quem faz receitinha caseira é bom ter em casa. Tá? Caiu. Peguei. Quem faz receitinha caseira, tá desfocando, gente. Deixa eu colocar aqui que eu acho que melhora. Melhorou. Quem faz receitinha caseira é bom ter em casa, porque a gente usa tanto na pele como também no cabelo. Então bora lá para a nossa receita. Tenho aqui meu recipiente, já mostrei para vocês. Eu vou colocar a quantidade de shampoo que eu uso na minha lavagem. Você vai colocar a quantidade de shampoo que você usa na sua lavagem. Ah, mas você usa só um pouquinho, eu uso mais, porque meu cabelo é maior. E aí eu vou precisar colocar duas cápsulas? Não, gente. Independente da quantidade de shampoo que você vá colocar, você só usa uma cápsula, tá bom? Ó. Dentro dessa cápsula de vitamina E, tem um óleozinho. E aí você vai colocar aqui. Ó, já esvaziei a minha cápsula. Tá vendo? Esvaziei. E aí vai mexer. Vai mexer, mexer, mexer. Adoro essa parte, gente. Vai mudando de cor, ó. Vai mexer. Você pode colocar na palma da tua mão e ir mexendo com o seu dedinho mesmo, que nem eu falei, né? E aí vai ficar assim. Aqui ele já tá todo misturadozinho, tá? E aí é só você aplicar no teu cabelo, retirar bem direitinho e você vai ter todos esses benefícios. Vai auxiliar no crescimento, né? Vai ajudar e deixar ele com mais brilho. Cabelo saudável, gente. Teu cabelo vai ficar saudável. E não tem desculpa, né, gente? Desculpa nenhuma, porque qual a dificuldade em fazer isso aqui? Nenhuma. Então não vale mais dizer que não tem tempo de cuidar do cabelo. Vocês gostaram, gente? Comenta aí embaixo que eu quero saber se vocês gostaram. Comenta também se você já usou, tá? Se você vai fazer. Comenta também que eu quero saber. Quero saber de onde que você está aí nos assistindo. Comenta. Acho muito legal quando vocês comentam. Leio todos os comentários de vocês. Acho muito legal. Por aqui eu vou ficando. Esse foi o vídeo de hoje. Beijo pra você. Muito obrigada por ter ficado até o final. Tchau, tchau. E até o nosso próximo vídeo.